Esse vídeo é oferecimento da PSN Games BH, jogos de PS3, PS4 e Xbox One pela metade do preço. E aí galera aqui do meu canal TplayGamerBR, beleza? Alguém, fala o Guto para mais um vídeo gameplay comentado do jogo Infamble Second Sum, exclusivo de PS4. Então beleza galera, vamos lá continuar aqui nossa jogacina, né? Deixa eu abaixar o volume aqui, né velho? Do meu televisor, porque então vai sair aí da interferência. Então beleza, vamos lá então, para o meu mais novo objetivo, né? Então galera, estou jogando aqui, né? Antes de eu começar a gravar aqui, eu estava jogando. Está muito foda esse jogo, muito magnífico. Como eu já falei no primeiro e não vou falar de novo. Mas, em detalhes aí, né? Eu já liberei mais poderes aqui, vou mostrar para vocês aqui. Espera aí, está apertando de pad. Alguns poderes aí que eu já resgatei, digamos assim. Que foi disponibilizado aí, por atualização. Porque esse jogo aqui, como eu peguei ele digital, ele ainda não foi baixar totalmente. Isso é muito bom, porque foi uma coisa que a Sonic fez. Para você não ter que ficar esperando lá aquela internidade para o jogo baixar. Porque, cara, o jogo é 30GB, 40GB. Isso demora pra caralho. Você baixar um jogo desse tamanho aqui no Brasil. Que é essa internet do caralho que a gente tem no Brasil, né velho? Então, a Sony fez esse modo aí de a gente, tipo, baixar pelo menos uns 20% do jogo. Aí você já pode jogar. E depois, enquanto você vai jogando, o jogo vai baixando o resto. Isso é muito bacana. Isso já está sendo em andamento aí no PS4. Meu Infamous ainda não está totalmente baixado. Para você ver o resto, tem que ir em download. Enquanto a gente vai jogando o jogo, vai surgindo novas atualizações. Tipo, pouco a pouco de poderes aqui no jogo. Essas coisas assim, sabe? Só para dar uma completada no game aí, que não está totalmente baixado. Onde é essa bosta, velho? Espera aí. Está marcado aqui, né? Será que é aqui em cima? Acho que é aqui em cima. Vamos subir. Bom, uma coisa que dá para ver aqui é que parece que o nosso atirador é uma atiradora. Espera aí. O quê? Você tem que ver isso, Red. É tipo o esconderijo de atirador mais de menininha do mundo. O quê? O que você quer dizer? Ah, sei lá. Eu tenho toques femininos, coisas de menina, como o nome Brent queimado na parede com letra de menina. E esse é, com certeza, o esconderijo com o melhor perfume que você pode imaginar. Ok, olha, me manda fotos de qualquer coisa que você acha que ajuda. Como se soubesse? Outra foto. Aqui, ó. Do quadrozinho com o nome Bench ou Bet, Brett, Brent, sei lá, cara. Será que será esse tal de Brent? É Brent mesmo. Aqui. Tirar a foto aqui do lugar e mandar para o nosso irmão lá, ó. É, claro. Jane Eyre é o apanhador no campo de centeio de saias. Aqui, eu ainda não sei o nome, cara. Eu sei, mas esqueço da hora o nome do cara que a gente joga aqui. Esse daqui, o Patragonista. Bem, vamos chegar aqui para a gente tirar mais fotos. Acho que isso conta como interessante. Uh, olha que foda. Massa, hein? Virou aí? Parece alto relevo lá, tá vendo? Negócio virtual. Lá embaixo, no chão e aqui em cima. Faz o formato de uma cabeça de um cara. Ajeitando aqui o headset. E aí, Reddy, eu tava pensando no... Sutiãs. Tá, para. Ok? Sério. Só para. As conversas. Então, qual que é o próximo? Ok, tô pensando que quando eu chegar no Agustino, eu começo com a fumaça. E aí, quando eu colocar lá nas cordas... Zap, zap! Finalizo com um show de laser. Eu vou voltar lá pra cima de novo. E aí, encontrei algo com uma foto. O nome é Brandon Walker. Foi preso uma vez há dois anos por posse de drogas. Esperar o cara falar ali pelo rádio ali, pra ele falar qual que é o nosso próximo lugar pra gente ir. E aí, vamos aguardar um pouco. Olha lá, manda o ilegre. Nem precisa marcar, mas eu tenho mania mesmo de ficar marcando as coisas. O costume de GTA, e como esse jogo ele tá de mundo aberto, explorador aí, na cidade, que pode explorar. Eu tô aproveitando e fazendo as mesmas coisas, cara. Tipo, pode ser qualquer um. Onde quer chegar? Bom, eu esperaria que o D.U.P. fosse querer que as pessoas soubessem que as mortes não são aleatórias. Que se você não é um traficante, não está em perigo. Isso certamente diminuiria o nível de pânico. Então, você tá dizendo que o D.U.P. tá tentando assustar as pessoas? O trabalho deles é controlar o pânico. Bem, vocês veem que esse jogo tem vários diálogos. Toda hora eles estão conversando. Dublado aí, né? Já falei no primeiro vídeo. Vocês já perceberam também? Nossa, mas que coisa é essa que eu tô falando? Mas, é isso. Eu deveria ficar um pouco mais calado pra vocês poderem entender. Mas como é só diálogos, assim, aleatórios e tal. Acho que não tem tanta necessidade de eu ficar aí detalhando tudo a passo a passo. Cara, dá D.U.P. esse negócio. Então, no primeiro vídeo, eu não tava sabendo o que era D.U.P. D.U.P., galera, é tipo uma rede de inimigo. Rede inimiga, sabe? É uma área inimiga. Aí, os caras inimigos. Tem o uniforme D.U.P., eles é da D.U.P. E é isso aí. Beleza. Chegando, ó. Galera, não reparem se estiverem ouvindo o balde de uma cachorra latina. Minha cachorra latina aqui. Parece que é uma negociação de drogas. Que porra, mano? Cara chato. Toma essa, vai. Pôs cu. Você matou eles? Bosta, velho. Eu tava tentando cumprir com o meu dever de cidadão, cara. Mas eles estavam tentando cumprir com um deles de criminosos. Calma aí. O portão na frente do beco tá trancado. Ah, isso não impediu você na fábrica de conservas. Velho, eu não acredito que eu usei o especial na hora errado. Ah, não. Mas deu do mesmo jeito. Olha que foda, galera. Vai. Fazendo isso, eu passo a ser um homem-bomba, né, cara? Eu vou de cara pro chão. Expludo tudo. Tenso. Tenso. Você foi promovido a guardião. Um passo mais próximo de se tornar um herói. Oh, e sim, hein? É... Queda... Obital ou bobinável. Sei lá. Não entendi como é que fala aquele negócio ali. Mas é um dos dois. Vocês veem que ali do lado... Agora que eu vou perceber isso, cara. Ali do lado esquerdo, em cima ali, onde tem aquele tipo um míssil de desenho. Tá vendo que tá azul completado? E piscando? É porque eu posso usar esse bagulho que eu fiz ali agora, né? Subir em cima, descer e virar um homem-bomba em si. Será que vai ter a cena do assassinato? Será que é lá em cima? Nossa, velho. Esses caras são muito chatos, mano. Esses caras da DUP. Porra, sobe aí, ó. Nossa, vai que inferno, velho. Esses caras. Vamos escalando aqui, né? Percursão. Quase, quase. Segura, caralho. Vou morrer. Nossa. Quase, hein? Quase que eu morri. Puta merda, mano. Esses caras falaram da puta. Agora vai tomar também. Toma, seus lixos. Campeirando aqui de cima, ó. Calma. Agora vocês querem correr, né? Seus puto. Tô errando tudo, velho. Calma, calma. Nossa. Agora eu não sei se eu tenho que entrar pela porta da frente, de onde tá localizado ali. Deixa eu só pegar esse cara nojento aqui. Toma. Receba. Beleza. Vamos ver aqui o que consigo fazer. Tá piscando aquele negócio. Vou fazer de novo esse especial aí. Marotão. Tá, eu fiz isso à toa, né? Pra como se diz, eu perder todo o meu especial que demora pra caralho pra encher, pra não abrir aquele inferno de porta, mano. Vai até a cena do assassinato. Bosta. Esses aqui são inimigos que tem... Que tem, né? Que tem o mesmo poder que eu. E eles é mais difícil de morrer. Aquele que eu matei por último. Eu vou ter que investigar o... A cena do assassinato, mas eu não sei nem que assassinato que é esse que você tem que tá falando, né? Eu tô grilado, velho. Porque eu usei o especial ali sem perceber, velho. Entra pela entrada de ar aqui. Coisa escrota, mano. Olha isso. Peguei esse cara por trás aqui, ó. Toma. Ai. Cara, deixa eu pegar a fumaça ali que eu tô precisando. Fumaça é útil. É o que a gente mais usa no jogo. Vai. Vai, vai. Ô, bosta. Nossa, que raiva acontecendo que eu ia subir. Ah, pelo amor de Deus, velho. Nossa, mano. Pega nessa porra, é, ó. Hum. Ô, tem que dar trabalho esse negócio. Deixa eu pegar a fumaça aqui, né? E... É. Então, galera, eu vou ficando por aqui. O que eu queria mostrar pra vocês, eu já mostrei aqui. Fiz aqui nossa... Se não me engano, nossa segunda gameplay comentada do jogo Infamous Second Son. Exclusivo de PS4 aí. Né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí o de sempre no caso. E... Lembrando que vai ter mais vídeos de Infamous Second Son. Seco de som, né? Falando... Tem hora que eu falo meio errado, mistura e tal. Mas de boa. Lembrando que esse não é o... É o segundo, vai ter mais ainda. É o segundo vídeo, mas vai ter mais vídeos desse jogo aqui no canal. Podem aguardar. Firmeza, galera? Então é isso. Vou ficando por aqui e é isso. Curtiram o vídeo, galera? Então não esqueça de clicar no gostei para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo e do canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva-se para não perder os próximos vídeos diários. E me siga no Facebook se você não me segue para ficar por dentro do canal, dos vídeos e tudo em si. Beleza? E me curta também na fanpage. Lembrando que todos os links vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então, falou!